E na Ilha da Boa Vista, o MPD acusou hoje, em conferência de imprensa, a Câmara Municipal de Tentativa de Compra de Consciência. O porta-voz do MPD sublinha que a legada distribuição de materiais de construção, cestas básicas e promessas estará na sequência desta acusação. A Comissão Política Conselhia do MPD, na Ilha da Boa Vista, se acusou hoje à Câmara Municipal de intervenções antidemocráticas. Vicente Silva denunciou em conferência de imprensa a legada compra de consciência. Assiste neste momento uma corrida desenfriada contra o tempo. A caça de sacos de cimento, veguinhas e uma carrada de brita. A promessas de abaração habitacional, de bolsa de estudo e, pasmem, até a destruição de cestas básicas. Expondo de forma inaceitável a vulnerabilidade das famílias numa tentativa, rápida tentativa, de tudo por tudo, para comprar a consciência dos incondicionamentos, o voto livre e democrático do eleitorado da Boa Vista. Para o Presidente da Comissão Política Conselhia, valvido dos quatro anos a equipa camarária não tem obras para apresentar. Isto porque, a seu ver, priorizou festas e viagens. Temos uma Câmara a priorizar festas, gastar com festas, com viagens, ignorando as dívidas com os parceiros e instituições. Esses já são avultados e preocupados. Vicente Silva classifica de vergonhosa e desrespeitosa a atuação da idealidade para se manter no poder.